Na imagem, é possível ver quando a moto atinge a lateral de um ônibus. O motociclista passa por baixo do veículo. Logo, testemunhas aparecem e chamam o socorro. Os vídeos gravados por populares mostram a chegada do SAMU, mas infelizmente, Cláudio Francisco Silva dos Santos, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente foi no cruzamento das ruas Massir Ramazini e Estélio Machado Loureiro. De acordo com a polícia militar, o motorista do ônibus não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e provocado a batida. O condutor do veículo não teve ferimentos e não apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela polícia civil. De Pontal, Thais Murari para o programa do Léo.